Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Radz, estamos aqui para mais um vídeo, estamos aqui na DLC Shadow of the Dead 3 pra jogar os momentos iniciais dela, tá? Quero agradecer a Bandai por ter mandado o jogo aí antecipado pra gente e eu quero pedir desculpas porque eu fui um pouco ansioso, né? Eu comecei a DLC pra testar e eu falei cara, eu esqueci que eu tenho que gravar a gameplay inicial, né? Então vocês vão ver que eu joguei dois minutos, pessoal, tá? É, mas não perdemos nada aqui não. Bem, a única coisa é que vai ter um NPC aqui e a gente vai entrar na DLC pelo casulo, né? Tocando aqui a gente vai pra DLC, então vambora, não esquece de deixar seu like e se inscrever aí, vamos nessa, né? Esse primeiro diálogo só vai falar um pouquinho sobre, ah, você vai seguir os passos de Míquela e tal e aí a gente vai ser jogado direto pra DLC aqui, que é a planície do cemitério. Uma outra coisinha que eu fiz foi abrir o mapa, tá? O mapa, logo que você sai aqui, né? Você vai ter, tipo, no plano aberto mesmo pra pegar o mapa, então não é nada escondido, nem nada, tipo, foi isso que eu fiz em 5 minutos, tá? Então, peço perdão aí se eu fui muito ansioso, mas acabei esquecendo, cara, tá? Então aqui é um mapa dessa belezura e eu só fiz isso, eu fui ali, ó, não sei se vocês estão conseguindo ver ali, ó. Deixa eu só replicar os passos que eu fiz pra gente continuar a gameplay, tá? Aqui a gente tem uma construção que eu não sei o que é ainda e aqui, ó, nessa tumba aqui que fica o fragmento do mapa, né, do jogo, tá? Então foi isso aqui que eu fiz, basicamente. Calma aí, tá. E aqui é o mapa, né, uma planície coberta de túmulos espectrais, a torre tem um espiral dos enviados do chifre, fica ao noroeste e toda a chapada é marcada pela terrível devastação da guerra. Espiral dos enviados do chifre, que são, acho que, aquelas criaturas com chifre, né, a gente não sabe ainda muito bem. Ah, tem esses bichinhos aqui que eles são meio espíritos dark, né? Eles são bem hollowzinho, bem fácil de matar. Eles dopam essa fruta de rada, que eu acho que não é exclusiva da DLC essa fruta, porque quando é item novo que você pega, eu acho que ele aparece, tipo, num pop-up, né? Mas beleza, vambora. Então, galera, eu marquei primeiramente aqui, ó, porque aqui parece algum ponto de interesse. Bom, mas eles estão fracos, mas tiraram um dano até que considerável do meu personagem aqui, né? Então, vamos, tipo, pra cá provavelmente são as áreas principais, mas vamos ver o que que tem aqui, porque eu quero dar uma explorada nas coisas que eu ainda não vi e depois a gente faz algum conteúdo principal aqui nessa gameplay inicial nossa, né? Deixa eu abrir o tinho. Tem bastante dessas runas, uma coisa que eu observei também, com essas pessoas aqui, cara. Isso me lembra um pouco aqueles bichos do mausoléu, ó. São vários túmulos, né? Eu não sei o que que significam esses túmulos, o que que são essas pessoas, porque elas estão enterradas aqui nesse lugar. Vou marcar aqui uns quilos. Vamos ver se esses quilinhos vão nos dar uma direção de alguma coisa, não. Eu acho que aqui em cima não tem nada, pessoal, só tem um enxerido mesmo. O que foi isso? O que foi isso? Um pedaço de carne. Foi só eu que ouvi um grito? Eu tô ficando louco. Não, acho que não. Tá, beleza. Aqui acho que não vai ter nada. Vamos lá pra... Pra... Pra cá. O ponto 3 que eu marquei, pra gente ver o que que tem ali. Que eu acho que aquilo ali é uma dungeon. Vamos descobrir agora. Esse local bem cercado por túmulo, né? Bonito, né? Tem uma cachoeira ali. Essas árvores parecem muito as árvores ali, a árvore do Mikla, né? Não parece? A árvore onde a Malenia tá, que era onde o Mikla foi retirado, né? Eu acho que com certeza isso aqui tem uma coisa a ver de lore. Aqui ó, sabia que é um cachorro de fogo. Eu não te vi, mas o meu locão viu. Ele ficou escondido, ó. Eles são aqueles guerreiros de Mesmer, né? Ó o chapéuzinho, ó. Igual aparece no teaser. Vamos ver o que que tem aqui. Tem um lago. Tem um cavaleiro ali dentro. Tem um acampamento aqui. Vamos lutar com aquele cavaleiro ali? Vamos lutar com aquele cavaleiro ali. É, meu dano até que tá... Olha. Ele tá usando um pedaço de porta. Essa arma aqui ainda tá bem boa aqui, pelo visto, né? Olha, grande escudo de aço preto. Já pegamos um escudão de porta aqui. E ele doplou a armadura de cavaleiro negro. Bacana, né? Como sempre, né? A gente vai dar uma olhadinha nesses itens aqui pra ver. Vou colocar por ordem de aquisição, que eu acho que fica mais fácil pra gente dar uma olhada. Escudo de aço preto. Escudo carregado pelos cavaleiros que servem a Mesmer, o empalador, feito de aço preto com ornamentos em ouro. Simbólico de sua convecção de ferro em sua cruzada. Os cavaleiros de Mesmer nunca cederão, nem jamais duvidarão do seu propósito. E vamos ver a armadura, né? De Mesmer, dos cavaleiros, né? Que a gente pegou aqui. E vamos utilizar. Deixa eu só... Armadura utilizada pelos que servem a Mesmer, embora a gravura sobre o coração seja um desenho da Umbravory. É Umbravory que ficou o nome da Escado Tree, né? Ela está gravada em ouro, um pequeno consolo pra que eles travar uma guerra sem honra ou graça. Aqui está a armadura. Eu vou usar ela, eu não fiquei pesada. Então, vamos embora. Tem uma pessoa em... Igreja da Consolação. Célia de Forja. Célia de Forja, quatro. Ó, Machado Militar de Mesmer. Caramba, pegamos bastante itens já. Toda hora soltando esse negócio. Fragmento da Umbravory. Dois. Esse aqui, será que é aquele pra gente upar a nossa força? A gente vai descobrir já já, pessoal. É... Eu vou dar uma pausa aqui pra gente lendo aqui as paradas, mano. Machado de Mesmer. Esse machado aqui, ele precisa... Peraí. 14, 10. Mas é esse um machado simples. Usado por aquele... Não, dupla gasto pelo tempo de uso. Aqueles que perderam na guerra do seu senhor. Reforça a bênção da Umbravory. Uma lasca de Umbravory contém brilho dourado. Adquirida na Igreja de Márica e outros lugares. Consuma as locais de graça para reforçar sua bênção. A bênção aumenta os poderes, mas não tem influência fora do Reino das Sombras. Então, é esse daí. Esse aqui é o item que serve pra gente upar o nosso personagem, né? Consuma as locais de graça. Dizem que quando a Umbravory se desintegrar, ela espalhará por todos os reinos das sombras. O povo da Terra recolhe essas lascas e use em oração. Então, a gente já conseguiu aumentar um pouquinho o nosso poder. Eu tô achando a gente extremamente bem upado. Eu tô level 151, que é o level do pessoal lá, né? Que foi nas testes. E eu tô achando, por enquanto... Eu quero ver quando a gente for ver os chefes, né? Mas, por enquanto, tá bem tranquilo. Tem alguma coisa aqui atrás dessa cachoeira. Tem uma mensagem aqui. Ainda sem baú, beleza. Bem, eu vou tentar deixar algumas mensagens quando eu for descobrindo as coisas. Porque, como eu tô jogando em antecipados, pode ajudar o pessoal. Se eu encontrar alguma coisa útil, né? Essa espada é muito forte, cara. Aí, ó. Fica a dica aí pra vocês. Por enquanto, essa espada aqui do Riker já tá muito boa. Pedra de Forja. Mais Pedra de Forja. Espiral de Fogo. O que que é essa espiral de fogo? Vamos lá. Usado por soldado de Mesmer, braços aderentes são liberados em uma espiral item produzível. Usa PF para conjurar no ponto que é jogado. Pequenas cobras de fogo se repetiam em perseguição aos inimigos. O fogo é símbolo da cruzada. Até o soldado raso de Mesmer poderia usá-lo. Pera aí, meu povo. Isso aqui é um item que a gente... Eu acho que é um arremessável, né? Vamos testar ele. Vamos testar tudo que tem aqui, meu pai. Para de... Eu tenho que tirar esses atalhos do controle. Às vezes eu vou interagir com o item, eu seguro o triângulo, aí o boneco... Ele aponta. Uma vez eu tava correndo do bicho, ao invés do meu personagem subir a escada, ele foi e ficou apontando pra escada. Eu morri, velho. Que ódio. Tá, eu acho que aqui é só isso, né? Hum, essa parte aqui do mapa não tá explorada. Só que eu acho que ela é tipo uma... É um penhasco, né? Não tem como mais pra lá por enquanto, porque ó... Tem uma construção bem lá, ó. Beleza. Tem uma coisa aqui. Será que a gente consegue chegar ali? Um soldadinho aqui, ó. Tem coisa pra cá, hein? Uma espada fenomenal, tá? Não tem... Benção de Mar... Ah, benção de Marika! Eu acho que eles já tinham comentado sobre isso. É tipo... Aquele item do Exor, acho que eu esqueci o nome agora. Recupera tudo, criada por Marika para Mesmer. Ela nunca fez um segundo. Ah, lá... Tá, nunca fez um segundo. Feito isso... Para, cara! Fica mandando sinal, pelo amor de Deus. Eu acho que a gente não consegue subir lá em cima ainda, né? Ou talvez se tiver... É que é lá no topo, cara. Vamos contornar aqui para a gente ver. Opa! Tem itens, mas tem muita NPC caída porque vai vir alguma coisa aqui, né? Borboleta e Mariposa de Fogo Negro. Vou tomar algum capote aqui. Não, acho que eu só estou voltando no caminho que eu estava, né? Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos voltar para Bonfire e vamos seguir o caminho ali para aquela construção agora. Eita! Acho que aquele nome não carregou, não. Eu quero testar aquele arremessável. E aquele gigantão de fogo ali, ó, pessoal. Depois a gente vai tentar enfrentar ele ali. E essa árvore? Será que tem alguma coisa de especial? Eita, o que é aquele negócio azul ali? Não mostra nada no mapa. Vamos ver. Eita, que árvore bizarra, mano. Berserk Fini aqui. É um item? Ah, uma lágrima lavral aí, ó. A gente já sabe que vai ter algumas espalhadas. Eu acho que elas vão ficar espalhadas assim, viu? Que é bem para a gente ver e pegar e resetar a build mesmo. Tem um caminho para cá, para baixo. Ah, mano. Eu já não sei para onde eu quero ir, tá ligado? Vamos para cá. Vamos para cá primeiro. Estou vendo um cavaleiro ali. Não, são só esses bichinhos aqui. Bastante desses monstrinhos, né? Não sei o que eles são. Ruínas queimadas. Eles ficam rezando. Eles me lembram aqueles... Eles dropam bastante alma, né? Eu estou no NG mais um, tá? Eles me lembram aqueles... Ai, como é que é o nome? Aqueles nobrezinhos, né? Aqueles bem simples. Pote rachado pesado. Isso aqui é para a gente criar aqueles potes pesados, né? Bomboleta de Messmer. A gente não leu. Voa para a terra de vassal que foi assolada pelas chamas de Messmer. Elas queimam. Brilha ali. Foi prática de medicina dos Numings há muito tempo. Ai, tem um bicho aqui. Deixa eu usar esse arremessável aqui para a gente testar. Ué? É só tipo um fogo diferente, será? É um tipo de fogo diferenciado? Livro de receita do Jarrista, tá? A gente vai poder fazer aqueles jarros grandes, eu acredito, né? Falando nisso, vocês chegam a craftar itens em Eldering? Cara, eu quase não crafto itens. Recentemente eu platinei o jogo aqui no Play, mano. Mano, eu não abri a janela de crafting, eu acho que uma vez, mano. Minto, minto. Eu abri a janela de crafting para poder craftar... Ai, é um cachorro fantasma, velho. Eu abri a janela de crafting para craftar aquele item de co-op. Foi a única coisa que eu craftei. Mas eu não uso arremessáveis, eu não gosto, assim. Não sei se vocês usam. Digam para mim aí. Gostaria de saber a opinião de vocês. Não custa ver se não tem uma interação aqui. Tá, tem um local de graça. Bem, eu acho que aqui é isso, né? Essa ruína. É só uma ruína. Eu acho que é só isso. Ah, tá. Vamos lá. Beleza. Benção do Reino das Sombras, ó. Benção da Umbra Árvore e cinzas. As cinzas eu vou precisar de outra cinza, que é para o Pau dos Espíritos. E a benção... Vamos lá. Usei uma. Agora, eu peguei dois fragmentos. Eu preciso de mais um, então, né? Ai, eu tinha que... Ó, aqui... Eu acho que isso aqui em amarelo. Não sei se vocês estão conseguindo ver, porque acho que minha câmera está em cima. Mas é porque está amarelo, porque deve ter uma diferença de poder. Ah, outra coisa, pessoal. Esse mapa não fica aqui no meio. Eu acho, né? Porque a gente altera ele apertando R1. Então, ele não fica. Eu acho que ele não fica no meio, né? Estou tentando até tentar ver se tem algum padrão, alguma coisa aqui. Mas eu acho que realmente ele fica em outro plano, né? Então, só para... Porque o pessoal tinha essa curiosidade, né? Já achava que o mapa seria aqui no meio, né? Mas não é, mas não é. Eu sei. O seu ressentimento ainda permanece. A matéria-prima da qual eu forjarei. Uma maldição sobre a cabeça do covarde Mesmer. Sobre os filhos de Marika. Cada um deles. Ok, ele não gosta muito do Mesmer, pelo menos. Acho que o Mesmer não é uma pessoa muito legal. Beleza, vamos ver se a gente consegue matar o bichão aqui. Eu acho que a gente vai de ralo rapidinho. Eu acho que a gente vai de ralo rapidinho. O que é isso? Ai, cara, legal. Já me derrubou. Pera aí, como... Mano, também tá. Tudo bem, eu estou com uma espada de fogo. Beleza. Ai! Calma aí, meu guerreiro. Mano, eu não tiro nada dele. Não, o frenesinho não serviu. Será que eu tenho que quebrar isso aqui de alguma forma? Ai, vai me dar uma bicuda. Fez um barulho diferente. Ele caiu? Ai! Cara, não vai, acho que... Eu acho que eu tô quebrando, cara. Pô, mas esse aqui vai demorar muito. Ai, não. Ai, não. Ai, não. Opa, caiu. Mano, eu não sei o que eu tenho que fazer. Eu acho que não dá. Cara, eu acho que se eu entrar aqui dentro dele, eu vou tomar dano, não vou? Caraca, o que que eu tinha que acertar nele? Agora eu fiquei duro na dúvida. Ô, 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 eu pulei aqui, hein? Ah, me pegou o cavalo. Agora ele vai ficar pulando, é mó maluco. Mano, eu não sei o que que... Eu sei que dá pra derrubar ele, mas... Tomar muito pouco dano. Não pulei errado. Ai! Ele ainda me dá bicuda ainda, esse filho da mãe. Não consegui pular a tempo. Pula! Pula! Acabou meus flash, hein? É, mano, eu tô sentindo que eu tô tentando à toa aqui as paradas. Eu tirei a metade do HP dele, mas eu sei que não é desse jeito, porque não é pra ficar meia hora nessa luta aqui. Tem que jogar água nele. Ah, velho, ele pisou lá e eu não consegui enxergar. Ah, vai cair não, fi? Aqui, cara, ó. Ah, velho, eu não tinha visto isso aqui não, mano. Olha! Pô, agora é fácil matar ele, hein? Não, não é não, não é não, não é não, porque eu vou ter que derrubar ele de novo. Se eu tivesse derrubado aquela vez eu teria ganho. Pô, eu vou ter que derrubar... Tá! Eu vou morrer! Provavelmente. Quer dizer, quase certo. Mas em tese a gente já sabe como mata esse filho da mãe aí. Não, não! Hum, agora já é. Uhul! Tá, gente, já entendi, já entendi. Tá, não é difícil, não é difícil. Se eu tivesse pego a primeira vez onde era pra acertar ele crítico, ele teria ido de base já. Mano, parece que o local ficou cinza, do nada. Tá, não vou lutar com ele agora. Só pra um vídeo não ficar dois dias aqui, né? Vamos explorar um pouco mais da DLC. Deixa eu ver se você passa pelo canto aqui. Tem uma entrada aqui. Acho que esse aqui é a primeira dungeon do game. Aqui temos NPCs. Toca graça, vamos conversar com eles. Cruz de Miquela, ele marca no mapa. O que tem na Cruz de Miquela? Hum, então a gente já pode ficar um pouco mais forte. Broto de Sangue do Impírio. Ah, ela lutou com Radan, né? Mapa das Cruzes. Isso que são chifres. Ele não gosta muito da gente, né? Mapa das Cruzes. Mapa das Cruzes. Mapa... Ah, que ele mostra no mapinha ali, ó. As Cruzes indicam as pegadas de Miquela. Então a gente tem aqui... Que mapa que... Putz... Não tá muito bom de enxergar, né? Mas tudo bem. Eu te pedi, por tanto que você abide por sua força. Ok. O jogo não marcou. Eu tenho que pegar minhas runas ali. Acho que eu deixei sem ficar no chão, né? Calma. Eu sei que vocês devem estar aí nervosos já. Sem ficar de arma. Aí já estamos nível 2 já, ó. Vocês já sabem. Pra já começar a DLC brabo, ó. Nível pega aqui. E aqui você já pega outro nível, ó. Esse bicho aqui, cara. Eu achei ele bem de boa, tá? Eu só não sabia o que fazer. É só pular... E bater, mano. Não tem muito segredo. Vou tentar pegar aqui minhas coisas antes que ele veja. Calma aí, amigo. Acende o fogo. Não, não, não. Tchau, 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 tchau. Ele pisou em algum bicho ali. Se ainda tá que eu fico com medo dele matar os NPCs, velho. Precisa dar um pisão, matar os NPCs todos. Tá, a gente tem um caminho pra lá. É tipo um castelo. Tem um caminho pra... Eu acho que esse caminho é esse, né? É, a gente vai entrar aqui, ó. Bom, vamos pra cá mesmo. A gente já tá aqui, né? Vamos ver o que nos aguarda. Tem uns inimigos. Morre inimigo. Ah, aqui é aquela... Aquela bonita screenshot que a gente tem. Esse inimigo aqui é difícil de ver, hein? Ô, minha mic. Mais um negócio de miclence. Aqui eu acho que tem aquele cara gigante. Não tem? Não, outro NPC. Ah, tem uns dois. Não, os NPC... Eu acho que esses NPCs, eles vão... Palavras que eu perdi, isso confunde. Aqui eu abandono parte da carne do meu... Opa! Tem lore nisso aqui, mano? Pera lá, aquele lá tinha lore? Juba Vermelha Freya é o nome. A Freya da Juba Vermelha. Realmente uma guerreira de Radan. Palavras que eu abandono a primeira carne do meu corpo. Então, tipo... Os pedaços de Míquila. É tipo pedaço de carne, mano. Não tem nada aqui, né? Então, Míquila abandonou pedaços de carne. Por isso que é conhecido como Míquila o ferido. Né? É... Não sei se vocês já viram. E aqui tá escrito aqui mesmo. Aqui eu abandonei parte da carne do meu corpo. Porque se a gente for aqui... A gente vai ver, né? Dizem que floresce onde o sangue do dourado Míquila... O impírio ferido se acumula. E de onde ele tem que cair no chão, né? Vamos lá. Pra nossa Yuri aí, Yuri. Cara, isso aqui é uma barba, velho. Eu não sabia. Anos Bach. Seria a Mog. Meus jujútes acabaram. É um pedaço de carne, na real, né? Se você descobrir mais, cross me certinho para me dizer. Eu presumo que você também é quente saber apenas o que Míquila está fazendo aqui. O outro também queria saber, né? Os dois querem saber. Se você descobrir mais, ser certeza. Eu presumo que você apenas o que Míquila... Olá. Vamos ver o que ele vem de Arco de Runa. Itens consumíveis no geral. Bilhete com informações. Vamos comprar. Será que se eu comprar coisas dele, ele vai liberar mais diálogos? Tá, pelo menos assim não. Vamos ver se liberou algum diálogo novo. Perguntar sobre a pessoa da armadura de Azin-Harth. Ah, ele ali, né? Ainda tem irmãos dele, então ele não é o único, né? Cara, eles serão os vendedores. Eu acho que vão ter vários desse cara. Tipo os vendedores mesmo. Eu acho que serão... É tipo o Kalei ali. Eu acho que é isso, né? Tá, beleza. Alguma coisa? Nada? Não tem nada pra cá, né? Vamos lá. Quer dizer, pra cá já pode ter... Ah, esse negócio de ter que explorar tudo é fogo, né, mano? Pô, vou pro objetivo. Aí você vai, você não vai pro objetivo. Eu acho que não tem nada. Vamos então pro castelinho. Eu quero pegar arminhas novas. Aquela arminha do Kung Fu Panda. Chegamos no castelo, hein? Ai, que susto! Eu tô forte! Eu acho que eu tô bem forte. Tá cheio de aranha. Aranha não, né? Escorpiões. Olha, mano. É uma estátua de um cara com chifre. Deixa eu só tirar esses bichos aqui do meu enclausurado. Sai daqui. Essa habilidade que ela é muito boa, velho. Porque ela tem um alcance muito alto. Tipo, algo corado, né? Cinzas. Ah, as cinzas servem pra gente upar os espíritos, tá? Cinzas daqueles que vieram antes e fudida com espiritualidade obtida de cadáveres enviados do chifre e outros objetos que decoram ritualmente em cidades dos vilarejos em todo o reino das sombras. Eles são enviados do chifre, cara. O que que isso quer dizer? Consuma as locais de graça pra reforçar sua bênção. A bênção aumenta os poderes do portador, mas não influencia fora do reino das sombras. Os cadáveres murchos eram chamados de divindades tutelares. E dizem que a cinza espiritual reverenciada se acumulava tranquilamente na palma de suas mãos. E suas mães. aqui não, gente. Esse lugar realmente parece um local de adoração, cara. Mano, esse daqui é muito igual àquele... Esqueci o nome do Demon's Souls, velho. Caraca, muito igual àquele... Esqueci o nome daqueles bichos lá do Demon's Souls. Bicho não, né? Do... Monumental? Acho que era monumental. Cara, ou esses bichos são fracos ou eu estou muito forte. Será que o level 150... Pô, o pessoal está falando Ai, eu morri muito. Pô, será que está fácil assim? Vamos ver, né? Até a gente chegar nos nossos objetivos. Belurati. Esses bichos todos têm chifres, né? Boa. Para de fazer esse sinal, cara. Tá, imaginei. que vai ser um atalho lá do boss, né? E aí? Esquerda ou direita, pessoal? Vou vir para cá porque aqui parece que está... Parece que está fechado. Bruta. Eu acho que isso aqui é atalho, ó. Previsível, Miyazaki-san. Previsível. Foi. Coitado, sobrou para um amiguinho ali. resina. Resina. Está caindo tipo um líquido esquisito aqui, né? Deixa eu me livrar desse consumível aqui logo que daqui a pouco ele vai ficar atrapalhando o meu inventário. Toma aí, galera. Para vocês, ó. Parabéns. Ai! O que é isso? Lá de cima. Ai! Ah, mano. Maguinho, pô. Cara, pela pedra de forja dá para saber o nível da área. É uma área não muito avançada, né? Marca-se aqui. Marca-se aqui. Sebo de fogo de Mesmer. Dano de fogo pesado. Então é um outro tipo de fogo. É tipo... Nossa, tem um ícone ali. É tipo fogo do... da chama Frenesi, né? É um fogo diferente, mas é um fogo. O fogo era símbolo da cruzada. Até os soldados raros de Mesmer... Rasos de Mesmer não incluiava. Tem um lugar ali para a gente ir ainda. Que é tipo um esgoto, né? Vem cá, Mickey. Boa noite. Fica a dica aí para vocês. A espada do Ryker parece estar muito viável por enquanto. É porque aqui é uma área, se você for ver de pedra de forja 3, né? Então não é um lugar muito forte. Não! Ui! É, isso que eu estava na dúvida. Deixa que consegue acertar. Calma aí. Vai com calma, Mickey. Medalhão no chifre prateado. Melhor a descoberta de itens. Moeda antiga usada pelos enviados do chifre. Feita do chifre espiral. Ah, sim. Que idade já foram subida de uma sociedade poderosa. Não se atreva. Espera aí. Eu vou escrever uma mensagem aqui, pessoal. É mais forte que eu. É mais forte que eu. Eu só achei que esses inimigos, eles dropam bastante, bastante alma mesmo. na hora da vingança, né? Trancada. Com certeza tem coisa pra cá, né? Para de apontar, velho. Uma pedra de forja sombria. A essa altura do campeonato, eu não quero, não. Cara, pela pedra de forja sombria, dá pra ver que você consegue explorar o começo da DLC com uma arma mais 5. Você, eu acho, vai conseguir explorar aqui tranquilo. Eu acho, tá? Apesar que eu achei que os inimigos aqui, eles dão muito dano, né? Mas, eu não tô tomando muito dano, por enquanto, eu tô conseguindo levar. Dá pra vir pra cá também, eu acho, né, meus amigos? Vamos lá. Mais chifre. E é isso, né? Tem aquele esgoto lá embaixo ainda, pra gente dar uma explorada, depois eu tenho que tentar lembrar de voltar lá. Eu quero tentar enfrentar o boss aqui, só pra gente terminar o primeiro vídeo. Vamos ver se eu consigo. Eu acho que esses bichos aqui não vão atrapalhar, por enquanto. Epa. Ai, esse cavaleiro aqui falaram que era forte, hein? Olha o chifrão dele. Ai, excelente backstab, cara. Eu sou muito bom. Calma aí, calma aí. Calma, Mika. Grevas do guerreiro com chifre. Guardiões da torre, feitas para lembrar a forma nua de um herói dos tempos antigos. Ele tá castando magia em mim, cara. Isso aqui é bem bifurcada, essa área aqui, né? Tem alguém me tascando magia, velho. Tá, isso aqui é a volta pro início. Opa, ele se precipitou aí. Eu ia tomar esse dano. Eu ia tomar, se ele não se precipitasse. Olha essa espada, mano. Você basicamente... Agora eu caí no bait. Você basicamente não precisa se preocupar com curar, velho. É muito roubada, velho. Esses insetos me parecem do... Do extra fariandel. É uma área bem ampla, né? Pra gente explorar. Chave do depósito. Será que eu abro aquela parte lá? Para abrir o segundo andar de Belurat, no assentamento da torre. Assentamento da torre, naquela fogueira ali. Tem um item ali. Mas não dá. Não, isso aqui não é pulável, né? Então não é por aqui. Primeiramente esquerda, chave adiante. Bem bonito. Esse aqui é uma cidade, mas é tipo Leidel isso aqui, velho. É bem grande. Não sei se... Não tô me perdendo igual Leidel a princípio. Mas é igual Leidel, né? Aqui é meio perigoso, hein? Ai, caiu uma aqui. Só acho que ele se deu uma desembolsada ali pra me pegar, hein? Pô, é muito caminho. Tem caminho que eu tô querendo voltar já. Ah, escorpião. Caralho, quanto escorpião. Ui, ui, ui. Calma, 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 amigo. Calma, amigo. Eu não ia fazer nada pra vocês. Não. Só isso, só. Eu não sei, porque esse escorpiãozinho parece que é inocente, né? Aí junta três em você, eles te combam e te matam. Isso que é maravilhoso. Olha lá, outro caminho ali escondido, velho. Tem uma boa escada aqui, né? Olha o bichão ali, ó. Essa arma é muito maravilhosa, pessoal. Vou falar pra vocês, hein? Essa arma aqui é vida, hein? Arco ósseo. Meio pra invocar espírito, produto das antigas artes de feitiçaria da torre. É, que bom que eu vim pra cá primeiro, porque eu acho que o caminho tem coisa pra cá, né? Vai, sai daí, sai daí. Mano. Cara, esses bichos... Parece... Não. Parecia um Miss Begoten, só que de inseto, mano. Uma estátua é tipo de um bicho chorando, né? É um inseto chorando. Mais um fragmento. Bastante fragmento a gente tá pegando, né? Aqui eu abondando o meu braço cestro. O que que é cestro? O que que é cestro, pessoal? Eu não faço ideia. Buquê seco. Me parece ser... É, parecia mesmo. Aumenta o poder de ataque quando o espírito invocado morrer. Então, quando você invoca um espírito, aumenta o poder de ataque. Flores secas oferecendo uma pequena sepultura. A tristeza que flui da morte prematura de um ente querido é uma constante ao longo das eras da história. Eita, os bichinhos ali. Tem bastante bicho aqui, né? Oh! Calma aí, amigo. É um local bem legal de se explorar isso aqui, né? Bastante coisa. Eu achei que ele ia subir aqui, velho. Minha Zaki já tacou um espantaninho venenoso aqui, né? Tá, não é venenoso. Eu não tô tomando dano de veneno. É, cara. Os bichos aqui, eu falei de tá com arma mais quatro, mas eles... Assim, tão tomando três hits de uma espada mais dez, né? Mais dez tá a minha espada. Então, eu acho que não é tão fraco quanto eu imaginei. Três voltas e é coisa pra caramba, velho. Ah, velho, que isso? Eu apertei pra desviar, mano. Eu não sei nem pra onde eu tô indo mais, pessoal. Vambora. É bem grande o mapa, hein? Eu já tenho que dar uma economizada que eu tô ficando sem mana. Uma daquelas árvores ali, ó. Ai, tem aquele bichão aqui. Será que tem alguma bonfire pra cá, mano? Pô, cara, não fica fazendo sinal na hora de pegar o item. Pelo amor de Deus. Aí, eu vou dar uma corridinha pra cá. Inimigo forte. Pô, pra onde eu vou ter inimigo forte? Eu quero uma bonfire. Hum, aquele bicho lá, ó. Ai, me ferrei. Mano, essa escada me salvou de uma forma que eu não tomei um combo dele, mano. Ah, uma bonfire. Mano, essa escada aqui me salvou muito. Nossa senhora, que salvada que essa escada aqui me deu. Nunca, nunca mais, nunca mais isso acontece. Ó, já posso ir pra pro nível 3. Já tô ficando forte, hein, pessoal? Pra o nosso espírito, pro nível 2. E boa. Nada pra ocupar pro nível 3. Boa, nível 3, galera. Eu posso invocar. Quem que eu vou invocar? Ah, aquela leia. Então, aqui temos um boss, né? Beleza. Chegamos no boss da área? Será? Depois eu vou explorar mais ela. Vamos ver se esse boss tá difícil ou não. Eu posso ocupar meu boneco? Eu posso. Eu vou aumentar. Vou aumentar com a minha mente, porque eu tô com um pouco... Vamos invocar ela pra... Pra vir pra nós. E vamos de boss, hein, pessoal? Eu acho que é aquele boss, né? O... É ele mesmo. Eu conto com o Vat Vídeo, tem uma véia falando, eu acho. Eu acho que é isso. Vamos ver se esse boss é difícil. Vamos ver se a gente tá muito forte pra esse boss. E rameira. Engraçado que... Acho que tá gritando no... Acho que tá gritando no controle, véi. Acho que tá usando o Dual Sense. Ou foi impressionante? Acho que eu ouvi que tá aqui. Bora, vambora. Não vou nem usar buff, hein? Nossa! Boa! Deu um dano bacana, tá? Tá, eu também consigo dar um bom dano. Mas, nossa... Nossa! Bacana, esse boy. Tá com calma aí, meu nobre. Tá com calma aí, meu nobre. Ai... Ai... E aí O nível está bem equilibrado, eu estou level 150 Calma aí o Frey, aguenta aí, não morre não, está me sendo de ótima distração Ai, ai Não, 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 não choqueia Não, não, não choqueia não Ai, não Mano, por que que sempre no final esses bichos ficam loucos, velho? Morreu Eu confesso que eu achei que eu ia falecer Lembrança do Leão Dançante Cabeça de Fera, vamos lá Um acessório de forma de cabeça de uma fera divina Usada para realizar a dança do leão Pelos melhores guardiões estucupidos Ele já não responde mais a fervorosa oração da anciã Invocação divina aumenta a intensidade de tempestade justamente com a força e destreza Mas reduz o efeito restaurador de beber um frasco Aumenta a intensidade da tempestade com a força e destreza Então aumenta a força e destreza Mas diminui o efeito da cura do frasco O foco também é prejudicado pelo uso de acessórios para a cabeça Então vamos equipar a presente Meu Deus! É muito grande esse negócio Que negócio absurdo, velho Maravilhoso Vamos dar uma lidinha na lembrança Seu poder pode ser desbloqueado pela leitura de dedos O leitura para obter uma grande recompensa de runas Desde o tempo do exército falador atacou a torre ritual da dança do leão Para fim marciais E bem, com essa cabeça bonita aqui, meu povo A gente termina esse vídeo aqui, né? Pô, consegui matar o primeiro boss, dar uma explorada Vou voltar para explorar essa dança aqui ainda, né? Mas é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? E é isso, né? Estou bem animado Estou gostando muito do que eu estou vendo aqui Beijo, beijo, abraço Beijo, popô Até a próxima E tchau, tchau